Não importa que o inimigo Não importa que o inimigo tente me fazer Com fé em Jesus sempre eu vou vencer A sua mão é forte e ela é minha sorte Me sustenta e me faz vencer Que Deus lindo e poderoso é o meu Senhor Não perde batalha, é meu Salvador Só peço a Ti, Senhor, a luz do Teu amor Eu sei que as lutas da vida são glórias Mas o meu Deus é Senhor, é o Rei da glória Que jamais deixa de estar ao meu lado Quando todos dizem que o meu fim chegou Ele está sempre pronto pra me aceitar Por isso o Seu nome eu vou invocar E a vitória Ele vai me entregar O Teu nome é pra mim maravilhoso Emmanuel, Deus conosco, príncipe da paz Não há palavras que possam expressar Em Teu altar eu vou ofertar O meu louvor O meu louvor O meu louvor Que é fruto do Teu amor O meu nome é pra mim maravilhoso Emmanuel, Deus conosco, príncipe da paz Não há palavras que possam expressar Em Teu altar eu vou ofertar O meu louvor Que é fruto do Teu amor Eu sei que as lutas da vida são glórias Mas o meu Deus é Senhor, é o Rei da glória Que jamais deixa de estar ao meu lado Quando todos dizem que o meu fim chegou Ele está sempre pronto pra me aceitar Por isso o Seu nome eu vou invocar E a vitória Ele vai me entregar O Teu nome é pra mim maravilhoso Emmanuel, Deus conosco, príncipe da paz Emmanuel, Deus conosco, príncipe da paz Não há palavras que possam expressar Em Teu altar eu vou ofertar O meu louvor Que é fruto do Teu amor O Teu nome é pra mim maravilhoso Emmanuel, Deus conosco, príncipe da paz 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 Emmanuel, Deus conosco, príncipe da paz